Aqui ó, aqui ó, eu tirei a sua também, tem muito material. Tá filmando? Tá filmando tudo aqui, vai lá. Pode ir lá e pode segurar, né? Não, não quer. Não quer, tá nada. Não quer, tá nada. Nossa, eu vou ter que olhar com o... Eu tô gravando, um me filmando, a outra. Faltam duas fotos. Tirei, peraí que eu tô tirando aqui, tô filmando também. Tirei, peraí que eu tô tirando aqui. Tirei, peraí que eu tô tirando aqui. Tirei, meu telefone. Fala. Só que tá filmando, filma. Filma, filma ele, autografa lá, que tá bom demais. Tirei, tirei. Tirei, tirei. Tirei, tirei. Tirei. Tirei, tirei. Tá na acertar nada, vamos tomar. Vamos ajudar antes que deu pra gravar. Estou gravando. Tirei. Tirei. Tudo sai? Tirei. Onde onde onde? De novo o前 production. Tirei, tira. Quem Grabou? Filma,ymm. Obrigado.